Então é isso aí, meu povo, é muito estranho, né? Você ganhar 40 pau e ter um relógio de 60 mil dólares ou que seja 1 milhão. Quantos anos de salário para você conseguir comprar um relógio de 1 milhão tendo um salário de 40? Olha, eu arrisco a dizer que uma pessoa comum que ganha 40 mil reais, aquela ali é a renda dela, se ela não for empresária, não tiver outras fontes de renda, e ganha somente os 40 mil, ela não tem coragem de pagar nem 40 mil em um relógio, quiçá 60 mil dólares, que vai dar aí uns 300 mil reais. É algo meio estranho, né? Muito estranho. Uma pessoa que ganha 40 mil, ela daria 300 mil em um carro? Ainda assim fica, né? Sei, eu acho que dá, né? 300 mil. Veio suspeito, mas em um carro acho que dá. Em uma casa, beleza, né? Num relógio. Soa estranho esse assunto, né? Deixe seu like, seu comentário, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.